Todo o programa com a gente, cantando, né? Tocando pra gente. Oi, Juca! Agora sim vou te dar oi, de verdade. Olha só, me conta, né? Como que é a tua trajetória aí na música? Então, Lizzie, hoje, há pouco tempo, há uns 5 anos eu toco profissionalmente, né? Tô aqui em Blumenau, chego em Blumenau faz uns 2 anos, tô começando, me estabelecendo no mercado, né? Eu faço hoje trabalho de voz e violão na região, nos bares da região. Já toco há um bom tempo, há alguns anos já. Olha só, ele é requisitadíssimo, inclusive ele disse que ficou uma semana aí sem voz. Ainda tô um pouquinho. Ainda tá um pouquinho. Porque daí vai cantando, tá nos bares aqui de Blumenau. Isso, acaba tendo um volume grande, graças a Deus, a gente tá retornando agora, né? Começando bastante. E você viajou o mundo aí, né? Eu sei que você fez umas viagens bacanas aí. Sim, graças a Deus, teve a oportunidade de conhecer vários lugares. E tocar também, tocar na rua, Brasil também. Você fazia assim também? Sim, fazia até na rua, a gente fazia, né? Com o chapéuzinho, que o pessoal acaba valorizando bastante a música brasileira. Então, a gente acaba aproveitando bastante essa oportunidade. Experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. E qual que é o estilo, assim, que você mais gosta, Juca? Então, eu gosto muito de rock and roll, mas não faço pra não estragar. Sério? Brincadeira, brincadeira. Não, mas eu costumo dizer que eu faço música pra agradar, né? Por mais que eu não conheça o estilo de música, eu costumo colocar no repertório música que as pessoas já conhecem. Música das novelas, música de comerciais, né? Des hits de Lulu Santos, de Javan. Eu gosto muito de ser crooner, né? De cantar a música dos outros, acho maravilhoso, né? Apesar de ter músicas autorais, eu gosto muito de interpretar a música dos outros. Show de bola. Vamos com mais música, então? Claro, por favor. Tenta mais uma pra gente. Tenta ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protejo teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Gente, olha, antes de encerrar Nesse dia lindo, divertido, gostoso Que a gente fez aqui no Ver Mais, né? Eu queria te contar uma surpresa Que nós vamos ter a partir da próxima semana É, a gente terá uma super programação especial Em comemoração ao aniversário da cidade Inclusive, durante toda a próxima semana Você vai nos encontrar Em vários locais da cidade Nós não estaremos aqui no estúdio, não Estaremos aí em locais espalhados pela cidade Então, a partir de segunda-feira O Ver Mais vai ficar mais pertinho de você Mais aí na cidade De repente você tá aí circulando E vai acabar encontrando a gente por aí Não perde, tá? 1h20 A gente termina de música Obrigada, Juca, por ter vindo Obrigado, Luiz Um beijo Bom fim de semana, música Viver Viver a vida que eu vivo Às vezes com emoção Outras vezes com perigo Viver Viver a vida que eu vivo Viver a vida que eu vivo